Eu gosto de jogar conquista, velho. Ninguém joga conquista. Vamos lá. O boneco eu expulso daqui, ó. Fiz o resto aqui encostrado e calmo, tá? O cara me matou pela parede, velho. Deu atrás da muretinha, da mureta, da mureta. Porra, velho. Porra, servidor. Porra. Toda hora vai botar alguém pra nascer nas minhas portas. Vai pro inferno, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu não sei. É uma coisa pra dizer que eu não gostei. Eu estou extremamente... Porra! Calma, porra! Ô, pessoal! É competição, rapaz! Porra... O cara já tá 4 a 0 já lá, ô, mano. a gente me ensinou a 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